Olá, meus amadinhos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou preparando o meu almoço aqui no fogãozinho de lenha, tá? Olha aí, ó, já tô terminando. Eu deixei uma lenha aqui, ó, no rabo do fogão. Aqui a gente fala rabo do fogão. Esse espacinho que sobra assim, ó, a gente fala rabo do fogão, tá? E aí tá assim, né, meu fogãozinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui não tem panela branca não, viu? Depois que lava, até solta isso aqui, mas no momento tá sendo usada. Ó, eu fiz o abóbora moranga congeló. Está pronto. Vou puxar pra cá. É o que eu preparei hoje. Eu estou fazendo minha comida na lenha. E eu estava usando o fogão só de vez em quando, mais só nos fins de semana, mas é muito bom poder cozinhar aqui nele. Até que tô usando mais ele agora, né, que é muito bom. E eu preparei, né, moranga congeló, né? Moranga que eu falo, é, uns falam abóbora, mas essa aqui é moranga. E preparei um franguinho ao molho, né, tipo caipira. Tá muito bom. Coloquei cheirinho verde, né? Essa moranga que eu fiz no giló, pra não dar diferença do cozimento, que a moranga é mais dura, eu refoguei primeiro a moranga, daí que eu refoguei. Porque ela tava bem refogazinha, tipo meio amaciando, e secou, aí eu refoguei o giló junto, pra não ficar muito duro. Pra não ficar duro aí o giló derreter, né? Aí preparei o frango, né? Eu já vamos almoçar agora, hein? Esperando meu esposo. Tem um feijãozinho aqui, ó, só o feijão só fiz esquentar, tá? E preparei, fiz um arrozinho branco. E a minha panela sempre é tamanho família, tá? Eu misturei com a colher do frango aqui, mas eu sempre faço um pouquinho a mais do arroz, né? Sobra pra janta e aparece alguém também pra comer, tem, tá? É meu tipo. Então nunca faço só a conta minha, mas do meu esposo. Então é isso aí, né, meu almocinho de hoje. E já vamos servir, vamos almoçar. O meu esposo tá servindo, né? Eu falei pra ele ter cuidado. Eu sempre corto uma pimentinha verde no meio, né, do refogado. Eu deixo ela mais inteira, porque ele não é muito chegado em pimenta. Ele come o molho da pimenta mais suave, né? Mas eu já tava brigando com ele, porque sempre ele põe a pimenta. Quando eu vou procurar a pimenta, já tá no prato dele. Ele já mordeu, ele morde sem ver. Acaba ficando cabocardido. Eu falo, não entendo o que que acontece, que você sempre pega a minha pimenta. Então hoje eu já falei pra ele que tem pimenta ali, né? Pra não estar pegando. Se ele comer com cuidado, pra não arder a boca. Ele não aguenta muito o arduo da pimenta, não, né? Olha o patinho dele. Ele pôs farinha de mandioca. É bom com esse caldinho do frango, né? Fica maravilhoso. E é isso aí também, eu vou preparar o meu patinho, tá bom? O feijão nem pensar em faltar. E feijão, pra ele não pode faltar, é o principal. Deus abençoe que nunca dê ácido úrico. Ele gosta muito do feijão. Então eu vou servir o meu, tá bom? Olá, meus amadinhos. Então, né? Já preparei meu almoço, já servi meu pratinho, ó. Franguinho. E do frango, o pedaço meu preferido, é dois pedaços, né? É uma banda, depois a outra. Eu gosto de todo ele. E como sem dó mesmo. E já dei graças a Deus pelo meu alimento, né? Então agora é hora de saborear. E também vou... Estar colocando a farinha de mandioca, né? Fica muito bom. É bom pra fazer pirãozinho do caldo do frango. Fica maravilhoso, né? E meu esposo tá aqui, ó. Ele tá ali. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele tá dali, ó. Tá aqui junto comigo. E ele tá misturando, garimpando no prato. Com medo da pimenta, tá? Porque eu coloquei mais de uma pimenta e ficou as bandinhas. Então ele tá tendo cuidado ali pra não... Pra não pegar. Os pintinhos saiu. Ele sobe na tela lá. Eu vi daqui ele escalando. Como é que fala? Escalando a tela. E aí tá assim, né? Nosso alimento de hoje, né? E hoje a gente tá aqui participando junto. Sinta-se servido, tá bom? E está uma maravilha, tá? Que eu não fico lá muito atrás na minha... No meu arrozinho com feijão, não. Eu tô olhando aqui se não tô por carvão. Porque aqui no braço, ó. Tá? Aqui no braço sempre a gente encosta ali na chapa. E às vezes... Encosta até na panela preta, né? Mas tá só de carro. Mas tem vez que tá no rosto, nas mãos. Mas faz parte, tá? Nada de escândalo, nem que impeça a gente de estar aqui, né? Então hoje eu estou aqui, né? Participando do almocinho aqui junto com vocês, tá bom? A minha primeira patadinha já foi. Já foi? Então sirva-se mais, tá? Ele é esperto. Pra comer é bom. Só não limpo o quintal. Mas pra comer é bom, hein? É, não fala isso, não é? Ah, é graças a Deus, né? Os outros curtam. Pelo menos pra alimentar ainda estamos em pleno vigor. Graças a Deus. Então vamos lá alimentar. Vamos ver como está o sabor, né? Eu sou meio suspeita. Porque eu gosto da minha comida. Eu gosto de cozinhar e também gosto de comer. Bom como sempre. Como sempre. E de colher também. Meu esposo não usa garfo e hoje peguei, aparelei com ele. Olha aqui, ó. Da pimenta brava que ele corre. Tá aqui. O pitisco que eu tô conversando aqui, vem pra cá. Pra mim que tem o costume de comer pimenta, não é muito estranho, né? Mas pra ele que é mais sensível à pimenta... Muito bom. O sabor do frango tá no jeito. Não é frango caipira. Ele é frango de corte mesmo. Que a gente engorda aqui, né? Mas a gente faz ele igual caipira, fica idêntico. A cachorrinha tá lá atrás, ó. Desesperando pra ganhar os ossinhos. E aqui, ó. É na mão, é assim mesmo. A gente segura. Escoltei só uma mastigada agora. Que nota que você dá pra minha... Pra nossa refeição? 9.5 É bom, dá pros 10. Tudo que é bom tem como melhorar um pouco. Nunca dá o máximo, né? Na verdade, é assim. A gente nunca dá 100%. Quando a gente pensa que não tem condições, pensa que já deu o máximo, ainda tem mais alguma coisa. Tá? É isso aí. E é a passadinha de hoje da Irene. Interagindo com vocês. E dizer pra vocês que... Nesse mês, até o mês de novembro, vai ter muita surpresinha boa, muitas dicas, muita receitinha, receitinha básica, receitinha caseira. E também vai ter receitinha profissional, tá? Que eu tô aperfeiçoando nos meus cursinhos aqui, né? Para trazer algo melhor que para o canal Irene de Tudo Um Pouco. Como produto de limpeza, de higiene, tá? E vou tá trazendo aqui, né? Pra vocês. E muito em breve. Acompanha aí. Esteja acompanhando o canal. Para você participar, tá? Para dar as dicas e das receitinhas melhor da Irene, tá? Eu tiro o melhor de mim, procuro passar o melhor de mim. O que eu tenho, isso eu quero deixar no melhor de mim. Não quero levar comigo, né? Porque para onde nós vamos não existe artifício. O que a gente tem que usar é aqui. Na face da terra, tá bom? E eu procuro deixar a cada dia o meu melhor. É como o meu esposo diz. Se é 9% e tem possibilidade de chegar aos 10%, vamos chegar lá. E deixo um forte abraço. Minha gratidão para todos vocês. E continue curtindo, compartilhando. e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Irene de Tudo um Pouco. E é isso aí. E deixo um tchau, tchau, um forte abraço e eu vou continuar aqui com o meu almoço, ok? Fiquem todos com Deus.